Fala galera, o PKXD atualizou para a atualização de Páscoa, beleza? Vamos entrar na atualização de Páscoa, lembrando a armadura vem no Pest Premium Eu vou ver quanto que é, tá? Se eu quiser eu compro e se eu não quiser eu não compro, ok? Mas simbora, atualizou agora há pouco, são 4h19 agora no horário de Brasília, ok? Vamos lá Tá, simbora Eu quero ver a nova múdula, galera, que eu tô muito ansioso pra ver essa atualização Olha que legal Galera, olha que legal Tem, hein? Tem aplicativo de Páscoa Ok, ok, ok Muito obrigado, PK Tem, tem aplicativo Ah, isso aqui é pra enviar presentes Vamos lá Nossa, o que que... Ah, um balão Ok, eu vou enviar pro... Papai Paulo Calma Tá, então eu vou enviar pra cá Pra ir pra ele Presente enviado Ok Envia, PK Enviou Agora eu quero ver o Páscoa Premium Pra ver como ele está Tá sim, ó galera, o Páscoa Premium Eu vou chegar até o final dele Ô, louco Ah Que que é aquilo, galera? Ah Olha, galera O que? Um robô? Vamos ver Ahn Volte logo... Ahn, volte logo lançinho O que isso quer dizer? Volte logo lançinho Deixa eu ver Eu quero Ah, ok Ah, é aqui Só tem um 40 Caramba, é tudo acima de 40 Olha esse bolo, galera Eu quero muito Tá, mas agora vamos fazer a corrida Ah, começa aqui, ok Vamos lá Oh, um robô de Páscoa Não Não quero Tá Eu quero fazer a nova corrida Vamos lá A bota, galera Não Não A bota voltou Calma aí Mas antes eu quero ver O valor do Páscoa Premium Ah, tá bom, né? Pacote chocolate Tá por gemas, galera Que triste E a casa? A casa tá por 500 gemas Ah, tá bom, galera Só tirando as coisas caras, hein PK Hã? What? Ah Não 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 Eu não acredito Voltou, galera Esse minigame Tô muito feliz, galera Vamos jogar, né? Aqui o minigame Calma Coloca aqui o gravador Os emotes Eu vou deixar um pouquinho da música Deixa eu baixar aqui mais um pouco Ok Vamos lá Eu 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 só não entendi Aquele robô de Wally Cadê o que? Ô, louco A caixa Pego com sucesso Tá Tá O máximo é 80 Ok Vamos lá Eu quero pegar Essa caixa 35 Desses enfeites Muito bom PK Deixa eu ver O que é esse Esse robô aqui Não deve dizer nada Eu tô Desacostumado Com a bota É sério, galera Eu tô muito Desacostumado Ok Peguei já Sete Vamos aqui, né? Ó, pra ilha Das casas Provavelmente É só Nessa ilha Os ovos Ovo, galera Ovo de Páscoa Vamos lá Pronto O minigame Está acabando Só o robôzão Mesmo Que Que eu tô meio Meio Decepcionado Galera Ele podia Tipo Virar um coelho É, galera Só isso De três Mas o mundo Tá muito Top 75 Da nova Moeda Galera Mas então Galera Esse é o vídeo Eu espero Eu espero Que vocês Tenham gostado E Tchau 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 Tchau!